Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Tirando a dúvida aqui das meninas, da Dona Lenira, da Maria Helena, que já iniciaram o processo da bainha aberta, quando chega no canto é meio complicadinho. Se a gente não prestar muita atenção, a gente acaba se atrapalhando. Eu faço da seguinte forma, olha só. Eu venho com a minha bainha aberta, venho abrindo ela, venho abrindo ela, venho abrindo ela até esse ponto aqui, que é o último para chegar no canto. Geralmente eu não abro o canto, deixo ele fechado e pulo para essa ponte aqui. Eu estou vindo na vertical, naquela ponte reta. Cheguei no canto, eu não vou fazer o canto agora, eu passo para essa aqui. Eu faço o primeiro ponto da bainha aberta, uns três pontinhos para dar sustentação na abertura do tecido. Aí volto aqui no canto. O canto eu faço da seguinte forma, olha só. Ele vai estar assim, virado, apontado para você. Você vai fazer da mesma forma. Você vai fazer aquela pontezinha aqui do lado, igual você fez nos outros. Vai fazer, vai dar uma viradinha, vai fazer a outra ponte aqui, olha. Está vendo? Ficou um quadradinho, só que ele ficou um quadradinho de canto para você, tá? Então como você vai fazer o X, né? Que aí corta ele no meio, olha. Fiz a primeira ponte, faço a segunda, vai ficar um canto apontando para mim. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu deito ele, tá? Deito ele e faço isso, olha. Venho, corto ele com o meu, com o X normal, olha. Tá vendo? Deu para entender bem? Olha só. Fiz a ponte, a última ponte para chegar no canto, dos dois lados. Ficou esse espaço no meio. Faço a minha pontezinha normal, tá? Vai ficar de canto para mim, vai ficar um canto virado para mim. A ponta do canto vai ficar virada para mim. O que é que eu faço? Eu deito ela, ó. Venho aqui, faço o X, corto ele no meio fazendo um X. Faço o processo normal, igual eu fiz no restante dos pontos, tá bom? Eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês, para vocês entenderem melhor na prática, tá? Na prática é melhor que na teoria, só um minutinho. Voltando aqui, meninas, ó. Um exemplo, tá? Essa ponte aqui, ó, essa lateral aqui, está apontada para mim. Ela está no reto aqui, ó, está reta. Eu cheguei aqui nesse último ponto da bainha para chegar no canto. Está vendo, ó, o canto aqui? Então, o que é que eu faço? Eu não abro esse canto agora. Eu parto para esse lado aqui. Então, o que é que eu faço, ó? Ó. Eu venho daqui, ó. Eu não começo daqui. Eu pego pelo menos uns dois pontinhos antes, tá? Aí depois eu continuo fazendo a bainha. Olha só. Eu vou fazer o meu primeiro ponto. Pego a minha marcação que eu fiz. Ó. Venho até ela, ó. Eu não posso abrir o canto agora, senão o tecido vai ficar muito frouxo. Vou fazer um ponto. Aqui, ó. Vou até a minha marcação de dois centímetros, ó. Corto o X. Ó. Faço um X. E aí, ó. Pronto. 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 Está vendo? Fiz o ponto. Ficou o espaço do... Do canto. Aí como que eu vou fazer o canto? Olha só. Eu faço do mesmo jeito, eu continuo fazendo do mesmo jeito que eu vinha fazendo nos pontos anteriores. Tá? Ó. Abri o canto. Está aberto o canto. O que é que eu vou fazer? Está reto para mim. A ponta dele aqui, ó. Está bem reta para mim. Eu vou dar uma viradinha que eu vou fazer a pontezinha aqui do lado, ó. Igualzinho eu vinha fazendo nos outros. Ó. Faço uma ponte. Ó. Vira o bastidor que eu vou fazer a outra ponte aqui, ó. Engostadinho a esse ponto. Tá? Ó. A mesma forma. Tá? Aí aqui, ó. Como está reto para mim, eu preciso cortar, fazer um X no meio desse quadrado. Só que o quadrado está de canto para mim. O que é que eu faço? Ó. Viro ele. Pego daqui, ó. Está vendo? Dessa ponta aqui para aqui. Só que você tem que virar o bastidor. Está vendo? Virou. Pegou aqui, ó. Está vendo? Ó. Aí venho aqui, ó. Ponho ele reto para mim. Ó. Esse tabu, esse D é muito fino. É só uma demonstração, ó. Botei reto para mim. Eu venho aqui, ó. Faço meu X. Ó. Fala. Vizinho. Vizinho. Para mim. Vizinho. Fala. Fala. Boa. Fala. Chego aqui Continuo a minha bainha normal Não ficou tão bonito Porque é só uma demonstração E o tecido não é tão bom O tecido é fino Tá É só mesmo pra vocês terem Uma base de como vocês vão fazer o canto Tá bom meus anjos Cheiro no coração de vocês Fiquem com Deus